Vamos lá, Sonora Chiara Braga, secretária da Mulher. Eu tô vendo assim que vocês estão tentando mobilizar em cada polo, né? Ou seja, tentando mexer com as mulheres em cada polo. E assim, eu queria também que você destacasse, se você pretende incrementar com mais ideias, o programa PMM também, né? Com certeza, a gente tá cheia de novas ideias, né? E uma delas é trazer novas formas de poderar essas mulheres. Não só focar a dança em si, mas também trazer outros trabalhos, outros serviços que possam beneficiar essas mulheres. Um exemplo, um atendimento nutricional, um atendimento psicossocial, orientações. Vamos buscar, já começamos, na verdade, a fazer parcerias com instituições privadas, né? Para oferecer questões, por exemplo, de empreendedorismo para essas mulheres. Enfim, tá recheado de novidades. A gente convida toda a Mulherada Caxiense para procurar o polo mais próximo da sua residência. E também fazer parte desse grupo, né? Dessas mulheres maravilhosas.